Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Já fiz um vídeo falando de táxi, é um vídeo recente falando sobre o esquema de táxi, né? Esquema entre aspas, que a prefeitura até o momento não divulgou, mas eu passei a vocês aí o nome das empresas que vão poder ficar ali no entorno do Sambódromo. No entanto, ando me perguntando bastante sobre a questão do Uber. Então, gente, Uber não há esquema especial algum, é o esquema normal que a gente conhece. Sendo que você tem que estar ciente de que várias vias ali, várias ruas, estarão fechadas no entorno do Sambódromo. E conforme vai chegando o horário do desfile, mais vias são fechadas. Mas é uma opção, a questão toda que eu acho uma certa loteria, entre aspas, na questão de você descer perto ou mais distante da Marquês de Sapucaí. Porque há pessoas que me relatam e que conseguem descer bem ao lado do Sambódromo. Outras dizem que não tem como, elas acabam descendo distante e tem que fazer uma boa caminhada. Porque há vários fatores. A questão dos guardas, que fazem uma vista mais grossa nessa época, para deixar o trânsito fluir melhor. Como eu já falei, a questão do trânsito fechado. O motorista do Uber, que de repente não conhece tanto o centro da cidade, etc, etc. Então, vai um pouco aí da sorte também, tá, gente? Mas eu vou dar aqui umas sugestões para vocês tentarem aí a sorte para conseguir descer perto do Sambódromo. Bora lá! Bom, aqui nós temos o lado par da Marquês de Sapucaí. E uma sugestão que eu dou é pedir para o motorista descer perto da estação do metrô da Praça 11. Que é a principal referência do lado par. Essa via aqui, deixa eu pegar o nome da rua, vou colocar aqui. Essa via, a Carmo Neto, ela fica com trânsito livre o tempo todo, tá, gente? Transita a carro aqui a noite toda. Então, você pode pedir para parar aqui ou então até mesmo na outra pista. Ele vai saber onde parar, tá bom? E aí vai caminhando, seguindo aquelas instruções que eu dei no guia para Sapucaí. Bom, já do lado ímpar, uma sugestão que eu dou é descer aqui perto do batalhão da Polícia de Choque. Que fica entre os setores 11 e 9. E aí não importa o setor que você tenha para ir do lado ímpar. Que é só ir caminhando, tá, gente? A caminhada não é longa, não. E é isso. Sendo que aqui, tradicionalmente, costuma ficar um ponto de táxi. Então, aí não sei se de repente pode haver um empecilho para o motorista descer aqui. Mas é uma sugestão. Esse ponto aqui, perto do batalhão da Polícia de Choque, para quem tem ingresso do lado ímpar. Bom, a terceira sugestão, que é a mais clássica, né? A mais viável, que provavelmente vai acontecer, é descer na Avenida Presidente Vargas. A principal via do centro do Rio de Janeiro. E aí, no caso, vai ficar de frente para a Marquês de Sapucaí. E vai ter que atravessar uma passarela. E tem que ficar atento. Se essa passarela vai dar para o lado par ou para o lado ímpar. Porque aqui, gente, vai ficar fechado. Essas vias aqui vão ficar fechadas. Porque é concentração de alegorias. Aqui já é área de desfile. Então, se você errar o lado, vai ter que voltar toda a passarela e ir para o outro lado. Tá bom? Não tem como transitar por aqui, não. E aí, é isso. Descer nessa altura na Marquês de Sapucaí, na Avenida Presidente Vargas. E isso vale para a ida. E para a volta? Para a volta, gente, é um pouco mais complicado. Como eu falei lá no guia para Sapucaí. A sugestão é você se afastar dessa região aqui do São Borbo. Pela Presidente Vargas, que é mais seguro. Não se afastar muito. Mas se afastar aqui para pedir o Uber. Lembrando que, se você sair depois da última escola. Terá centenas, milhares de pessoas aqui na Presidente Vargas. E, provavelmente, também pedindo Uber para ir embora. Tá certo? VLT. Para quem não sabe o que é VLT. É essa espécie aí de trem. Tá bom? Uma espécie de trem de superfície. Ele é o veículo leve sobre trilhos. É um dos melhores transportes do Rio de Janeiro. O VLT é uma mão na roda para quem vai descer na rodoviária Novo Rio. Além da possibilidade dos táxis, que eu já falei no guia para Sapucaí. Também tem a questão do VLT. Eu não cheguei a comentar no guia. Porque eu não tinha certeza de que eles iriam circular durante o Carnaval. Mas eu perguntei e eles informaram que vai sim circular durante o Carnaval. Porém, entretanto, contudo, quando tiver passagens de blocos, estações podem ser fechadas. Ou melhor, estações serão fechadas. Então, aí é contar também com a sorte. Pelo menos, eu imagino que durante os dias de desfiles, não tenha passagens de blocos ali, perto da estação principal, para você descer e chegar perto da Marquete de Sapucaí. Mas, para quem se interessar em ir de VLT, gente, é o seguinte. Você desce da rodoviária Novo Rio e pergunta lá onde fica o ponto do VLT. Normalmente fica na parte de trás da rodoviária. E aí, você tem que comprar o cartão. Lá não tem cobrador no VLT. Não tem roleta. Você entra e vai passar o teu cartão no sensor magnético e entram fiscais. Pode entrar um, dois ou até mesmo três fiscais na mesma viagem para verificar se você passou o teu cartão lá no sensor magnético. Tá bom? E isso ajuda muito até mesmo na questão de segurança. O VLT é um transporte bem tranquilo. É um transporte bem organizado por ter essa questão aí dos fiscais. E aí, você chega lá. Tem as maquininhas que vão te dar o cartão. Afinal de contas, você não mora no Rio de Janeiro. Acredito que estou falando com turistas. Você não mora no Rio de Janeiro. Pergunta lá alguém lá na estação. Tem vários funcionários, tá, gente? Eles vão te ensinar. Você vai comprar um cartão e vai passar lá no VLT com direção à estação Cristiano Otoni. Bom, essa estação vai te deixar mais próximo do lado ímpar da Sapucaí. Do lado par não tem estação de VLT. Essa é a dica. Vai ali para quem está do lado ímpar, tá? Ingressa do lado ímpar. Se você tem ingressa do lado par, desce nessa região que é na Central do Brasil e pega o metrô para a Praça 11. É uma estação só. Não tem? Estação Central do Brasil, do metrô e desce na Estação da Praça 11, como já ensinei lá no guia para Sapucaí. Bom, eu estou mostrando aqui o mapa para vocês do VLT. Aí você está vendo escrito Estação Central do Brasil. Gente, essa Estação Central do Brasil, obviamente, para na Central do Brasil. A Cristiano Otoni também, mas a Cristiano Otoni é mais segura. Estou jogando a real. Essa Estação Central do Brasil vai ficar numa região meio estranhazinha aí, tá? Eu, particularmente, não curto pegar VLT nessa estação. Fica na parte de trás da Central, uma região meio abandonada. E poucos metros depois fica essa estação Cristiano Otoni, que fica na lateral da Central do Brasil, que também tem um portão. E é bem mais seguro. Tá, gente? Então, essa é a dica que eu dou. E aí, se você tem ingresso para o lado ímpar, vai andando, siga naquele caminho que eu já ensinei no guia. Ou pega o metrô e vai até a Estação Praça 11, que é a seguinte, para o lado par. Tá certo? Bom, gente. Mais dicas aí que estou dando a vocês para vocês terem menos dor de cabeça possível nesse carnaval que está para chegar. Tá certo? Valeu, abraços e até a próxima.